É muito brinquedo e olha o tamanho da piscina, tem uma praia privativa, coelho, o que que é isso? Olha aqui que maneiro, tem um pandinha com óculos E agora vai começar o show Quem é que vai dar o show, coelho? Me conta Nossa, olha só que surpresa, é eu Nossa, pegamos você desprevenidos Eu aposto que você vai dar um show bem ruim Galera, se prepara que agora eu vou mandar a dança Não é qualquer dança, é a dança Me mostra, coelho, vamos nessa Lá vai, aham, aham Ei, é isso aí Meu Deus, tá uma bagunça, ninguém vai conseguir ver meus passos com tanta gente Caramba, cara, isso tá muito louco Vou colocar uma armadura de gato agora pra dar super pulos duplos, tá legal? E eu vou ficar bugando a sua casa Você nunca vai conseguir, nunca Ah é? E agora o que que eu tô fazendo aqui em cima dessa casa Num dos foguetes mais altos de todos, hein? Meu Deus, como você conseguiu? É, eu sou bonzão, é isso aí, vambora Eu sou bonzão, é isso aí